E aí, Brabitos? Bora que bora pra mais um vídeo. Hoje aqui estamos no GTA Fortnite, mano. Olha aqui, galera. Hoje eu vou trazer, tipo, um parkour do GTA, só que no Fortnite, mano. Muito interessante. Empolgante! Vocês já sabem que aqui o canal é de GTA, né, mano? Ah, vai mesmo? E hoje eu tô, tipo, jogando corridas igual do GTA... Aí, ó, caraca, ó. Tipo, corrida do GTA aqui no Fortnite, mano. Aquele objeto ali já tem no GTA, né, mano? Granulo. Vamos passar no alvo ali, rapaz, ó. Tomei na jabiraca, mano. Mula! E é muito massa, né, mano? Como o Fortnite consegue, tipo, o Fortnite é um Battle Royale. Como ele consegue virar vários jogos, né? Tipo, tem um modo criador, entre aspas, né? Bem complexo aqui dentro do jogo, mano. Opa! Errei de novo! Mano, vocês viram quem que tá aqui também no Fortnite, mano? Ele saiu do GTA, vem pro Fortnite. Olha aqui, galera. Olá, galera. Quem que tá aqui, rapaz? Vocês acharam que é só no GTA? Eu fiz ele vir pra esse universo aqui também, mano. ET pela Jones, o brabo. Deixa eu alinhar o carro aqui, mano, pra nós passar no oco aqui agora, rapaz. Vamos lá, mano. Confia. Passa no oco. Caraca, mano. Tô errando o oco, velho. Quinze ano de curso. Agora vai, mano. Quinze ano de curso. Que aí? Mano! Quinze ano de curso, rapaz. Opa, rapaz. Que não vai dar o quê, galera? Eu não sei se tem checkpoint. Só vai, né, mano? Parkour do GTA, meu irmão. Mano, eu não tô tancando a cabeça do ET pela Jones ali pra fora, mano. Faz uma bola de futebol verde, rapaz. Granulado. Vamos lá, rapaz, ó. Passando os objetos malucos aqui, ó. Opa, rapaz. Mano, a dirigibilidade do Fortnite é safadionças, mano. Aqui, tipo, eu tô jogando no controle. Se eu botar pra frente o analógico, ele acelera, entendeu, rapaz? Muito doido, mano. Vamos lá, galera. Passar nesses objetos malucos. Minha bola de fusca, rapaz. Agora tem uma mega rampa aqui, ó. Granulo. Vamos lá, galera. Tô gostando, hein? Vocês curtirem. Deixa nos comentários aí, galera. Na verdade, o que vocês estão achando aí, beleza? Granulo. E você já sabe a meta de hoje, né, mano? Um like? Minha bola de fusca, rapaz. Deixa um like aí, senão eu vou chamar a vaca leiteira. Beijo. Let's go, meu compadre. Olha o checkpoint aqui, ó. Aí, mano, essa é a parte principal, mano. Aí, galera, resetei com o carro aqui, mano. Qual será a mega rampa certa, mano? Não sei. Ubisoft bugou... Não, pera aí, deixa eu entrar de novo. Aí, agora ficou um pouquinho melhor. Eu vou tentar no verdão. Deia ter pela Jones, né, mano? Vamos lá, rapaz. Mano, agora eu vou no rosa, mano. Cor da granola, né, mano? Tem que ser rosa, velho. Ai, que burro. Aí, eu fui uma mula, né, mano? Burro. Um rosinha, show, velho. Vamos lá. Aí, bati no vento. Mano, agora é o laranja, rapaz. Cor do macho. Vai lá, agora vai, hein. É o amarelo, cara. Cor do sol, rapaz. Olha lá, mano. Confia. Tô sendo trollado aqui, velho. É o azul, velho. Minha vó de fusca. Mano, eu vou ir reto aqui então, né, mano? Confia, velho. Ô, louco. O que é isso, rapaz? Ah, nem ferrando, mano. Criador Safa Johnson, mano. Trolou, mano. Mas vamos lá então, né, galera? Fazer os parkour dos papi aqui, mano. Uma lipom rampage. Aqui no Fortnite, mano. Lipom rampage no Fortnite. Nossa, vai ser difícil essa parte, mano. Minha vó de fusca, rapaz. Eu não consigo acelerar, velho. Quer dizer, se eu mexer no analógico, que vira o volante, o carro acelera também. Mano, meu Deus do céu, mano. Essa parte vai ser tensa, hein. Essa parte vai ser da vaca. Concentraciones. Minha vó de fusca, mano. Nossa, mas tá muito... Deu até entrar uns túneis ali, mano. Mexendo, velho. Você tá maluco? Vamos lá, rapaz. Aqui não vai dar o quê? Olha, mano, que da horinha, mano. Granulo. Vamos lá, mano. Ativar um hack aqui agora, velho. Meu Deus do céu. Tá dançando os negócios. Aí, ó. Até que foi de boa, mano. Até que foi de buenas. E aqui? Será que é troll? Não. E agora, papi? Ué. B-Soft. Só tem que vir pela direita, pela lógica, né, mano? Aqui, ó. Fazendo um zigue-zague pra cá, zigue-zague pra lá. Ó, mano. Tem uma bola de boliche aqui, ó. Nossa, rapaz. Aqui não vai dar o quê, mano? Mais uma, hein? Ó, o checkpoint tá ali, galera. Ali na frente, ó. O negócio é amarelo ali, velho. É o checkpoint. Vamos lá, rapaz. Vamos pular na bola aqui, ó. Um granulo. Vamos lá, rapaz. Confia. Brabito. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Skill test hardcore, meu irmão. Corre, meu compadre. Mano, vai aquela inteira. Vamos lá, galera. Tem que passar a milhão aqui, velho. Na verdade, tem que esperar a bola vir, mas não sei se eu tenho que... Não, mano, vai aquela inteira de novo, velho. Dois mil anos depois. Coro vai, rapaz. Quinze anos de curso. Vai. Não, não, não vai dar, não, rapaz. Já passei de nível ali, velho. Parabéns. Confia, velho. Vai, 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 vai. Brabito, mano. Último aqui, rapaz. Vai, 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 vai. Brabito, rapaz. Finalmente, mano. Eu demorei pra cauaca, mano. Corcinha amarela. Agora sim, mano. Carrinho de golf. Fiz que o teste de carrinho é de golf, meu compadre. Agora vai ter pelar de onça. Tá com a cabeça ali, ó. Tá como varando o carrinho, mano. Mas o importante que importa, o que importa, o que é importante, entendeu? Não entendi. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu acho que as corridas que eu crio pro Lipão, a galera fica com sangue nos olhos, Tá doido. Você viu? Eu tomei na jabiraca ali, mano. Caraca. Vamos lá. O negócio aí é diferenciado, mano. Mas vamos lá, mano. Aí sim, rapaz. É mó safe, véi. Vamos lá, meu compadre. Ó, igualzinho, mano. Corrida do GTA, véi. Os parkour fechadinhos, né, mano? Nostálgico. Muito top. Mano, será que esse criador já criou alguma corrida no GTA também, mano? Ou ele assiste canais e cria, será? O que é? Ó, mano, tem até um tubo, mano. Parkourzinho raiz aqui, mano. É muito corrida de GTA isso aqui, véi. Granulo. Grey Mods. Cara, quer dizer, Grey Goss Mods. Bravo dos brabitos, mano. Tipo, criou um GTA. De graça, né? Porque o Fortnite é de graça, né, galera? Muito massa. Vamos lá. Dá pra jogar no PS4, no PC, em todas as plataformas que rodam Fortnite, né, mano? É no celular, véi. Aí, galera. Cheguei nessa parte de novo, mano. Eu tenho que ver se dá pra, tipo, só acelerar no R2 e no L2 igual no GTA, né, mano? Quando eu viro o analógico, ó, o carro acelera, galera, ó. Dá pra dirigir pelo analógico também, véi. Minha vó de Fusca, mas vamos reclamar não. Vamos passar, véi. Tem até a nave espacial aqui do ETP lá de uns, mano. Tá maluco? Vamos lá. Tem até esse objeto aqui que é muito igual do Fortnite, do GTA, mano. Tô até bugando aqui, mano, ó. Ele meio que criou um objeto lá do GTA, mano. E eu não peguei cheque ainda, mano. Deixa eu me concentrar aqui, galera. Estou lascado. Vamos lá, rapaz. Senão eu volto desde o começo, mano. Tô até cortando aí pra não ficar chato, né, mano? Olha, galera, os objetos pneuzinho, mano. Caraca, o pneu é nostálgico, hein? Parece que eu não coloco pneu nas minhas corridas, mano. Vamos lá, rapaz. Concentração pra não voltar desde o começo, né, mano? Minha vó de Fusca, rapaz. Mas adorei, mano. O criador mitou demais, véi. Tipo, transformar o Fortnite em um GTA, né, mano? Muito top. Opa. O carinha de Gurf. Sobe aí, safada. Aí o cara entrou no meu grupo e eu caí, mano. Vaca leiteira, rapaz. Não, 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 não. Não. Galera, eu cheguei aqui de novo, mano. Só tentando entender. Eu tenho que fazer essa parte aqui pra ir rápido ali, mano. Já mostro pra vocês, galera. Eu tô sofrendo aqui, galera. O bagulho tá tenso aí, mano. Mas vamos lá, rapaz. Eu vou passar, mano. Fizendo de curso no GTA, véi. Aí, ó. Eu tenho que dar a volta ali, ó. Pra eu pegar a velocidade, galera. Agora eu vou pegar o cheque, mano. Confia, galera. Confia, rapaz. Aê, mano. Nossa, cheguei no final, mano. Já volto. Voltei, galera. Tem até o balão aqui, ó, mano. Grey Goss. O criador da corrida, né, mano. Então bora que bora, galera. Começou mais um skill test aqui. Minha voz de Fusca, rapaz. O outro lá eu sofri. Mas acontece, né, mano. Vamos lá, mano. Ai, caraca. Aqui tem que ir na estratégia, mano. Você dá um pulinho, ó. Para. Dá uma desacelerada e vai de novo, mano. Let's go. Receba. Habitamente, mano. Mais um, hein. Vamos lá, meu compad. Opa. Aê, rapaz. Vamos lá, mano. Não tem nitro no carro, mano. Fiquei muito na estica aqui, galera. Agora vai ser com esse táxi maluco aqui, galera. Ai, caraca. Vamos lá, rapaz. Confia, mano. Confia na caldospapi. Que o pai já tá como agora. Like e a balls, mano. Vai, mano. Vamos lá, rapaz. Uma trilha de... Sei lá o que que é isso, mano. Container. Vamos lá, mano. Minha voz de Fusca. Vamos lá. Esse comecinho foi de boa, mano. Check point. Agora vai ser de caminhão, hein. Confia, galera. Eu tô gostando demais, mano. Muito parabéns ao criador, mano. Deve ter dado muito trabalho, né. Eu que queria corrida no GTA. Já dá trabalho. E aqui no Fortnite é muita coisa, né, mano. É tipo um Roblox da vida, assim. Tem muita coisa. É muito massa, mano. Olha aqui, ó. Isso aqui, mano. É muito parecido. Eu já coloquei tipo coisa nessa pegada aqui nas minhas corridas, mano. Que da hora, mano. Aí, ó. Já tá bem parecido, mano. Com corrida... Com pegada que eu já fiz, né, mano. Aqui, ó. Um granulo. Aê, rapaz. Agora não ia estar como. Like a boss, mano. Granulou os tubos aqui, mano. O cara mitou demais, mano. Você tá doido, rapaz. Vamos lá, mano. Vamos lá. Confia. Isso aqui é um teste de... 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 De caminhão, mano. Olha ali, mano. Eu até buguei porque... Olha o que tem ali, mano. Uma retada, velho. Vamos lá, mano. Confia, velho. Brabito. Ó, que massa. Manito. Isso aqui tá muito bom, mano. Tipo um GTA grátis. Né, mano? Muito massa, velho. Muito... Nossa, rapaz. Muito brabito, mano. Ai, 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 ai. Aí, mano. Olha o caralho. Criou até esse objeto aqui, mano. Granola, rapaz. Mano, eu tô me sentindo em casa aqui, velho. Tá muito top, mano. Tá maluco. Vamos lá, rapaz. Pegar mais um check. Agora é o Rocket League, mano. Agora o GTA vai virar o Rocket League. Aparentemente é um All Ride. Vamos ver, mano. Aí, ó. Parece um All Ride mesmo. Caraca, eu passei de nível, mano. Aqui, ó. Vamos lá, rapaz. Fazer um All Ride, mano. Esse aqui é tipo a Fórmula 1 do GTA, mano. Não precisa nem... Ser certinho, né, mano. Muito Fórmula 1 isso aqui, mano. Tipo, não precisa ser um All Ride em si, né. Pode ser uma parede reta que o carro vai andar, mano. Muito massa, cara. O criador mitou demais, galera. Vamos lá, mano. Quinzinha de Rocket League, velho. É muito massa, mano. Vamos esperar o Nitro carregar lá, ó. Carregou. Ainda bem que eu já joguei Rocket League também, né, mano. Eu já manjo um pouquinho também, velho. Só que pra voar aqui o rolamento aéreo é bem diferente, mano. E agora, meu compadre? Olha lá, tem mais um. É o final da corrida já, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Nossa, ainda bem que tem um flick, mano. Vamos lá, galera. Já começa como? Naquele pique, naquele granulo. Mano, vamos passar aqui umas marretadas aqui, ó. Granulo. Tem que tomar cuidado pra não ser macetado. Hum, granulo, né? Vamos lá. Agora, essa é a corrida na água. Tubo. Tem muita coisa aqui, mano. Ai, ai. Opa. Vou cair não, rapaz. Vamos lá, mano. Muito massa. E lembrando que eu vou deixar todos os códigos do mapa aí na descrição, galera. Ó, agora tem Nitro, mano. Beleza, mano. Muito massa, ó. Tem até um iate ali de fundo, mano. Que da hora, velho. Criador brabo, mano. Você tá maluco? Se vocês gostarem, deixa nos comentários aí, galera. Que eu vou trazer mais, hein. Grabitamente, mano. Ó, tem um allride. Espero que eu lembrei. Nesse mapa aqui. Caraca, tá pegando fogo. Pula daqui pra lá e vá, pô, mano. Ó, toma. Aí. Checkpoint tá tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo, rapaz. Confia, velho. Confia, velho. A bola de boliche aqui, ó. Vá lá, rapaz. Se eu encostar nesses negócios, eu vou pra vala, né, mano? Então, bora prevenir, né, mano? Eu não sei se vai pra vala, mas na teoria... Né, mano? Olha que da hora, mano. Rocket League. Vá lá, mano. Aqui tem que ter muito cuidado, velho. Vou pra vala. Quem zinha disse que o teste é no GTA, rapaz? Poxa, galera. Eu tô concentrado pra caraca, não. Ai, quase que eu caí, mano. Tá maluco, galera. Vem, eu vou do Fusca, galera. Mano, eu quase tô terminando o passe, só jogando o modo criativo, mano. Surreal, velho. Vem lá, galera. Não peguei checkpoint, se eu não me engano, mano. Vambora na concentração do Likeables aqui, mano. Você tá doido? Vamo lá, mano. Cadê o checkpoint, velho? Tô tenso, galera. Aê, rapaz, ó. Pista de skate aqui, mano. Vamo lá, vamo fazer um Warrid, então, mano. Tô se ligando no All Ride, galera. Acho que é só a GTA que tem All Ride, mano. Também tem, mano. Ó a pista de skate aqui, mano. Mega rampa de pista de skate, meu compadre. Opa, opa, opa. Aê, velho. Aê, mano. Checkpoint. Vamo, checkpoint. Eu quero checkpoint. Agora tem os tubão, mano. Vamo lá. Acho que tem que usar o Nitro aqui, hein. Vamo lá. Confia, mano. Ó os tubos do GTA aqui, mano. Granulo. Muito massa, meu compadre. Vamo lá, mano. Vamo lá, vamo lá. Mais um Warrid. Deixou meio que deitada, né, a plataforma. Não deixou, tipo, 90 graus. Se eu não me engano, então, o carro não deve fazer All Ride, né. Tipo GTA. Granulo. Lá no GTA fica 90 graus. O Warrid não está como, rapaz? Tudo pela nostalgia. Olha lá, mano. As árvores. Isso aqui é o teste raiz, mano. Tá maluco? Não criei... Ai. Ganhei até 15% de habilidade, mano. Jogando essas coisas aqui, velho. Se eu chegar no GTA, mano. Ai, caraca, mano. Eu não vou falar mais nada, não, mano. Não, eu não vou falar mais nada. 15% de habilidade. Cheguei aqui de novo, mano. Minha voz de fusca, rapaz. Galera, eu vou falar pra vocês, ó. Eu tô 45 minutos gravando já, mano. Eu gravei três corridas, né, como vocês já viram. 45 minutos, mas vamos lá, mano. Vídeozão diferenciado pra vocês, mano. Decepção. Eu tô chorando. Literalmente, o nome do serviço é Hard Parkour, mano. Então parar de desculpir aqui e só mandar o tufão, mano. Desculpir, eu nem vou encostar nisso, né, mano. Eu sei, eu já tô... Eu tomei um susto, mano. Bacalinho. Cagão. Não quero encostar mais nessas bombinhas nem ferrando, mano. Vai cagar essas bombinhas. Vou até passar aqui na... Na estrategia, mano. Tá maluco, galera. Vamos lá, rapaz. Meu Deus, galera. Confunde demais isso aqui, velho. Acelerar no volante. Vira o volante e acelera, mano. Minha vó defusca, cara. Aí, rapaz. Agora eu não vou cair, mano. Tá aí fora, ó. Uma trilha de... Uma trilha de bomba, rapaz. Trilha de bomba. Mó facilzinho. Longe de mim cair aqui. Quer dizer, eu não vou falar mais nada, né, mano. Você já sabe. E a trollagem é maior, rapaz. Mais um All Ride. O All Ride eu achei de boa, mano. O All Ride eu achei muito de boa. Se vocês quiserem mais, deixem nos comentários, hein, galera. Beleza, meu cumpadi. Aí. Ó o tubão, mano. Aqui, ó. Muitos tubinhos, mano. Aí, eu capotei o Corsa. Tem que sair do carro, desvirar o carro e subir de novo, mano. Granulo. Ainda bem que tem nitro no carro, mano. Tá maluco. Os tubão dos brabo. Aí. Capotei o Corsa. Vamos sair e desvirar, rapaz. E não vai dar o quê, mano? Granulo. Mas se fosse assim no GTA, mano, tem que desvirar o carro. Granulo. Vamo lá, rapaz. Aí. Tá. Vamo lá, rapaz. Ai. Nossa, mano. Minha voz é fusca, velho. Não assusta eu assim, não, mano. E agora? Vamo subir, rapaz. Aqui é de boa. Vai passando. Aí, caraca. Aí, rapaz. Brabito. Aí. Vem pra cá. Ó a Mega Rampa, galera. Nossa, mano. Uma Mega Rampa de pista de skate, galera. Muito massa, mano. É assim que a gente encerra, né, galera? Muito brabito, ó. Então, galera. Vamo descer a Mega Rampa aqui, rapaz. Vamo lá, rapaz. Minha voz é fusca, meu compadre. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. E... GG, rapaz. Então, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Falou.